Olá, sejam todos bem-vindos a BMS, a melhor liga de rompimento do mundo, do mundo, aqui na TV Belas. Eu sou o vosso boi disjuntor MC, a.k.a. Eletricidade Verbal, o filho do Golf, o filho do Papão Dom Belo, o mulato dos lábios pregos. É para tirar a máscara, porque vocês sabem, eu quero exercer o meu serviço, mas o pessoal que está em casa sabe que tem de cumprir todos os regulamentos do nosso governo, do Ministério da Saúde, com base ao Covid. Por favor, anda de máscara na rua, lave sempre a mão, coloque sabão, se não tem álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Eu hoje estou aqui, fique mesmo em casa, eu digo sempre isso, fique em casa, porque nós estamos com o melhor de rompimento para tu assistires em casa. E hoje, não gosto de falar muito, eu gosto de executar, eu sou teórico e prático. E para hoje, eu tenho uma batalha, na qual os dois são novos, e a estreia de uma menina. A menina chama-se a Gira, é do Grafanil, mandou mensagem também na página, mandou as barras, estive com ela pessoalmente, mandou as linhas, e eu fiz uma avaliação, epa, não participou do casting, mas me convenceu. Então, como precisava mesmo de uma menina na liga, e ela foi inserida. E ela hoje, vai estar aqui para provar o quanto vale muito. Por isso, diretamente do Grafanil, aplausos para a Gira MC. A Gira, não é de grandes palavras, mas a estrutura física é pequena, mas é terrível. Como é que estás a ver, como está o cenário aqui, estás na BMS, não tive um sonho, mas sempre tivemos aquele desejo de participar aqui na liga, porque conheceste também vários gladiadores, na qual foram outras ligas, e são teus camas. E como é que estás a ver aqui na BMS, tua estreia, como é que será? É claro, tem gostado de você, não tem muitas palavras para o teu adversário. Então, é melhor que eu chame ele, para tu começar a executar. Essa foi a Gira, aplauso mais uma vez, Pagira, pela coragem, porque aqui vem a paz, esses filhos nos ofendem muito, ficar aqui a suportar, isso não é fácil. Nada de lutar, nem chorar a Gira. Eu com o penúltimo movimento de uma menina que vai assistir, chorou muito, eu vi. Chorou mesmo muito, porque lhe romperam muito. Estás preparado mesmo? Tá bom. Então, vamos chamar um gladiador, que também enviou a mensagem, contato com outros gladiadores que já fazem parte da liga, também mandou as rimas dele, eu também avaliei e gostei dele. Eu falo do caçador de rima, diretamente do Kazenga, Calaúena, aplausos para o caçador de rima. Já está bebendo a água, caçador? E aí, posta só aí, caçador, esse é o caçador de rima, que está à minha direita, pessoal. Epá, ele também tem talento, e eu gostei. Caçador, tens uma adversária, é complicado de batalhar com mulher, eu sei bem o que é isso. O que é que tu tens para ela? O que é que ela vai ouvir de ti? Ela sabe que eu sou bonita, o cônjuge de azuis, o melhor é perguntar na toma. Então, ela vai ouvir as barras, é amor, pode. Ok. Epá, não vamos dar muito tempo, nem falar muito, porque o vídeo não ser muito longo, ser bem pesado, e tu não baixar isso no YouTube. Vamos importar as cenas. Agira, caçador, nós temos aqui a moeda crente, essa moeda é crente, nunca mentiu ninguém. É crente mesmo, o que vocês escolheram é que ela vai decidir, então façam as coisas, escolheu o número, hein? Caçador, escolheu o número, pessoal. Oh, está aqui. Ela não menta. Número. Caçador, primeiro round, tens três minutos e nada de palavras obscenas. Round 1, fight. O disjuntor, viste da forma que ela me olhou? Ela vai perder, porque todo bombom me olhou. Eu sou o rapper da nova era, o disjuntor me apostou. Para quem não sabe que um gajo vai perder, é melhor não gostar mesmo, porque quem não provou gostou. Se meteste comigo, miúda, hoje vais perder. Vou começar no teu pai, para lhe ofender. Eu sou o rapper de uma forma muito clara. Miúda, eu sou uma arma que dispara. Como o cangadê fez de ser, vou lhe dar pica para cacacê, se limpar para a porra no dele na tua cara. Disjuntor, eu vou ganhar, não sou batoteiro. A tua mãe não tem roupa, ela usa mosquiteiro. Disjuntor, inconstitucionalissimamente, eu sou melhor. Eu sou gênio. Pode me dar o prêmio. Já que estou pequeno, é igual ali do avô dele, então no mato estão desobrigados a serem gêmeos. Miúda, eu não estou feitiço, eu estou magia. Mesmo de neném que te leva no fio de energia. Diabólico diz de neném. Minha raiva nunca vai acabar. Mesmo na creche, eu perei com você te babar. Ué, você gira. De tanto a te girar, tanto te chamar de girador. De tanto a te levantar, me chamar de elevador. De tanto a te caçar, dá me chamar de caçador. Então, disjuntor, prepara comida suficiente, porque hoje eu vou jantar com os Tony Stark e Peter Park. Eu sou um divincador. Miúda. Desculpa. Sua porca, se enforca. Eu sou momentâneo. Escrita, isso acabou, agora um gajo é momentâneo. Lutou para ele, chama o puto sujo. Porquê que lhe dá banho? Eu sou filho de Popolovic, Antolovic, Cana Tatuga. Filho brasileiro, um americano. Você não vai me dar uma assada, porque estás mais que um boneco de pano. Disjuntor, eu não escrevi. Isso o problema é momentâneo. Você gosta de constipação, porque adora sabor de rajo. Eu sou mesmo assim, profita, bom, vou citar-te. Eu vou sair daqui, você vai fazer a minha parte. Porque eu sou mais que aquele jogador vice-card. Eu não sou bom, todo mundo diz. Fiz freestyle lá do Zé Pequeno, até Zé Pequeno pediu piz. Nem você. Para que o adiador que pense que um gajo não sou, eu sou capaz. Por favor, venha em vocês, 50 a mais. Porque eu fiz freestyle lá no Zé Pequeno pediu mais. Tempo, 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 tempo. Este foi o caçador de rima. A gira. Estou a estreia na BMS. Isso pode definir muita coisa. Um vídeo define muita coisa. Tens três minutos. Primeiro round, nada de palavras obscenas. Round 1, fight. BMS, obrigado pela oportunidade que me consideram nesse momento. Espero que não se esqueçam desse dia, porque daqui pra frente começa a minha história no movimento. Muitas já vieram outras formas, mas eu tô aqui de me posicionar. Todas elas foram ordenadas por mim enquanto eu tava relaxada. Mas como até agora não cumpriram a missão de vos fazer sofrer, sair do grafano e o fim deseducado. Não me competir com nenhuma mídia no movimento, eu esmagro e avacalho. Se pensas que vai me desmoralizar, confensa, se enganaste, quer saber, vai pra o caralho. Nenhuma ofensa, mais me deu, já passei com decepção pior na zona. Me abandonaram no altar no dia do casamento e fui trocada pelo jogo do Barcelona. Puta, eu sou muito sério, eu não me lembro da última vez que brinquei. Comecei a namorar um rapaz quando eu encontrei que ele tava me amar e me deixei. Os seus pais ainda não terão conta da realidade e podes crer. Se não, não teriam necessidade de crer, nós não corremos sabendo que já tem você. Se pensaste que essa batalha seria fofa, por isso eu sou uma nuvada, se enganaste. Eu sou uma nuvada que já conheço todos os teus pontos rápidos, se não se preparaste e te ferraste. É incrível a tua paixão pela liama que tem te causado alucinações sem rumo. Até na prova de matemática basta te dar um enunciado, você é perfumo. Ali eu terei até para o meu 11 e me desafiar. Se eu analfabeto, meu ser humano aqui na 10 é capaz de avaliar o meu intelecto. Eu desafiei a ciência, tomando fenômenos que ainda nem foram descobertos. Para de me complicar, se é que querem sair vivo daqui. Se não, é uma puta de merda, você já é burro, então seja objetivo. A tua analogia se reproduz em besteira, pensa que teréis amado todos os dias. Se ainda precisar com o corpo punido, aborrece, imagina se... Só tem mente e vacia. O contato com você ninguém merece neste momento, eu tô a gozar com a tua cara. Ata... Calma. Calma, não se dá para a roupa, vai com calma. Evolução em ti ninguém vê, tua forma de romper é muito crua. Na voz do é fraco que na DPB lá estás tipo na rua. Numa guerra contigo não preciso de pistolas para te deter. Nem bombas, nem granada para você morrer. Vocês matam por vos matarem muito força, só vos dar um livro para ler. Acarreta todos os defeitos físicos que os indivíduos jamais poderiam obter nas suas vestes. Quando os médicos aconselham a não beber durante a gestação, a não beber, é para não nem ser mais um filho como este. Passei na tua casa e fiquei decepcionado, até o cuidado lá tem de ser com cão. Na minha casa, a minha maldade é explícita, você encontra cuidado com a gira no portão. Vives um retrocesso autêntico, a evolução nunca será o teu melhor. Nas tuas batalhas, as pessoas só notam o teu avanço, mas não ligam no botão do computador. Ninguém nessa liga é mais perigosa que a gira, pergunta quem comigo se meteu. Até o diabo me respeita, onde ele não conseguiu nos fatigar, me mandou lá sou eu. Mentiroso é a pessoa que te disse que tens talento e dom. Teu rompimento em trova, tenta ela meter no saco de arroz para ver se vai ficar bom. Tempo, 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 aplaude. Esta foi a gira, a pessoa gira, não precisa remover o bravo, vai mexicar algo, não sei o que. Caçador, segundo round, três minutos, nada de palavras, observe. Está com o nome de trapo? Está com o nome de trapo? Está com o nome de trapo. Chu, chu, enho, porra, deixe-me cair em casa. Disjuntor, é lá mais frango numa braça. Ei, ô, eu sou um rap bem disponível. Cheguei bem disponível e pus níveis na tua rima para não acabar torto. O dia que você me romper, sou capaz de partir essas paredes para ser aeroporto. Meu Deus, porra, você tem que acabar na comarca, porque até Yuri Kappa que se apaixonou contigo frontalmente, quando viu atrás, porrago numa arca. Cheguei, disjuntor. Disjuntor, essa é a minha oportunidade que você me deu. Por favor, essa miúda que você chamou, temos que lhe demar com o pneu. Lima, de momento, um gajo abacalha. Por favor, um gajo que vir com faca e navalha para talhar esse gajo aqui que um gajo lhe talha. Como é que o Jesus Cristo, quando lhe pregou a tua pai, só queria aproveitar esse andalho? Por favor, um gajo abacalha. Por favor, um gajo abacalha. Por favor, um gajo abacalha. Chuuu, eho! O teu pai lhe cortaram a careca e lhe ultraparam que lhe cortaram o escovinho. Disjuntor, controle a minuto, um gajo tem o estatuto para acabar com esse lado. Não. Você é xeranguto. Você, porra, aqui gira. Você só se gira, você que não se safa. Isso que meteste não é o ovo. Você é garrafa. Disjuntor, eu não vi que eu não vi te corromper. Eu só vi romper para acabar com essa caixa. Pô, minha rima, até isso acaba. O teu pai lhe chotava da pôndega porque de palavra lhe plastificava aquele plastificava a barba. Eu sou bom, todo mundo diz. Até o disjuntor e quer que um gajo continue para pedir bicho. Uma conta, por favor, um gajo raper de momento. Eu estou a criar aqui de momento. Eu estou a um vencimento. Eu estou a tempo. O chuchu, chuchu, chuchu é o meu movimento. Por favor, você pesa mais que 24 sapos de cimento. Eu sou raper do talatone. Vi beber aqui um bombo para me despeçar a zentona. Você pensei que deverá competir com uma latona. Ah, não, pô. Favelona. Eu consigo derromper você até romper todos da vossa casa para acabar com os vossos avós. Apertaram o cu para a Barcelona perder. Oi, tu é dois. Disjuntor. Oi. Foi. Tempo. 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 Aplausos. Esse foi o caçador de rima. Esse foi o caçador de rima. As vira. Tô lhe demorando. Três minutos. Nada de palavras of sense. Round two. Fight. Pensei que iria rouber com alguém de verdade. Você é mais leve do que um carro automático, sinceramente. Com o pé comigo não tá fofo. Aqui tá gato tipo teu tênis. E pensas que é mais fodido do que eu se enganaste? Eu sou uma grande reguila. Eu venho da geração das piores mulheres que existiram na terra. Você comigo não bila. Eu sou filha caçula da Eva, irmã da Jezabel, sobrinha mais velha da Danila. Eu cheguei agora na BMS, eles são os que me chamem de majestade. Porque quando eu me zango, sofrem com maior intensidade. Um centro da minha banda querendo me complicar e eleger com tantos capos de gelado. Eu sou mais atormentadora quando pego no microfone. Numa batalha eu te dou tanto calvo e ainda te aplico a carregar com o anjo de telefone. Se eu agora te der confetada, eu vou deixar a tua cara tipo material de labra. E sempre te dormir, eu não serei da tua cabeça, um foda. Essa batalha pra ti não vai correr bem, até vão pensar que é deficiente. Tu como homem não me atrasse para você ficar sempre em frente. Mesmo em perdi, eu nunca te daria bola. E depois de tudo espero que uma cega te consola. Estava se perdendo o comprimento se acostasses na praça mais avalia. Percebi que nasceste para vender para o livro que eu tenho no meu das pernas da espilhinha. No sítio onde eu falo, tu não aguentas, ficas quieto. Além disso, és muito ruim, não é ao meu lado, ficas perto. Eu tenho muito tempo de estrada, não são os três minutos que vão me parar. Eu sou tipo Deus, nem um cambruta pode me parar. Eu sou tão perfeita que até desconheço o que é cagar. A tua dama todos os dias te dá sinais, só não percebes por ser espanco. Ela todos os dias te dá limão, não é pra fazer isso, não é pra passar exames no sovaco. Careces de criatividade... Careces de criatividade, tudo que rima ser réplica. Eu careço de piedade, quando o assunto é matário, eu viro uma psicopata histérica. O disjuntor nunca te curteu, é por isso que te meto aqui comigo pra mim te humilhar. Eu nem vim pegar leve contigo, porra, se eu sou profunda, mas não é uma Virginia da Hidra. Eu tenho tempo, 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 tempo. Devovo uma branca e é normal que cortemos, né? Pessoal, pra você que está a assistir esse vídeo aí em casa, à minha direita eu tenho caçador de rima, à minha esquerda eu tenho a gira. Depois de ver a batalha, vote no melhor que tu achares que te convenceu. Então, a próxima semana estaremos de volta. Daqui a você, o disjuntor é Messina, de cidade verbal, e que é o mulato dos diabos pretos. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.